No Nordeste Mineiro, a polícia prendeu uma pessoa suspeita de participar da invasão de uma casa. Ameaça, danos e danos materiais, né? Isso foi no Jardim São Paulo, então, Flotone, é o Fantone Pesco que está chegando para contar detalhes para a gente desse caso. Uai, Fantone, que confusão foi essa aí, hein? Muito bem, Nicomécio. De acordo com a polícia, um grupo de pessoas fez inscrições, fizeram pichações no muro de um imóvel no bairro Jardim São Paulo. Eles escreveram, picharam lá algumas letras, CV, e também homenagens a uma pessoa que recentemente morreu em confronto com a polícia militar em um posto de combustível. A gente tem sempre falado sobre isso aqui. E eles fizeram essas inscrições lá, essas pichações no muro. A dona da casa, insatisfeita com aquela situação, foi lá e fez outras pichações, né? Ela também fez umas inscrições lá, mas só que ela colocou o nome dos suspeitos que ela disse que fizeram essas pichações. E nesse desencontro, nessa discussão entre ela e os suspeitos, aí começaram as ameaças e o grupo decidiu invadir a casa dela de madrugada. A questão é que eles soltaram fogos, eles quebraram vidraças, tem, segundo a polícia, até um disparo de arma de fogo, um fuzil 556, é a informação que a gente tem. E, infelizmente, Nicomédias, a mulher conseguiu acionar a polícia, as viaturas chegaram no local, os suspeitos fugiram, mas um foi identificado e já foi preso, já está na delegacia, já foi até recolhido ao presídio à disposição da justiça. Isso tudo, Nicomédias, por conta dessa questão das pichações. Os infratores picharam em homenagem à pessoa que morreu. E a mulher, insatisfeita, foi lá e pichou o nome dos suspeitos, que ela achava, que ela pensa que são os responsáveis, e ainda pediu providência lá, diz que iria mandar as imagens para a polícia civil e para a polícia militar. A polícia, ao receber essas imagens, ao receber essas informações, começou a ação, já prendeu um e faltam mais três ainda para ser presos por conta dessa situação, Nicomédias. Que confusão, que confusão, hein, Fantônio? Que confusão, hein, pichação de cá, pichação de lá. Põe aí, diretor, a imagem da pichação lá, no ar, para o pessoal de casa ver. Não, aí é a cápsula, né, do fuzil, olha lá. Para aí, para aí, diretor. Saudades eternas aí. Ah, aí é uma homenagem que o Fantônio citou, né? Ah, entendi. O que está em, em, grafado na cor preta, é o que foi escrito, então, pelas pessoas, né, supostamente um jornalista meio chato. E o que está nessa cor alaranjada, é isso, Felipe? É o que a mulher escreveu depois, certo? Ou não? Entendi certo? Entendi certo, ô, Fantônio? Os meninos não estão falando nada comigo aqui? É isso mesmo, né, Fantônio? Exatamente. É, o que foi pichado na cor preta, é, são homenagens dos suspeitos a uma pessoa que morreu recentemente em Teoflotone. E aí, é, depois dessa pichação, houve aquele, aquele atrito verbal entre as partes, e a mulher disse que iria fazer isso, né, que iria escrever o nome de quem fez essa pichação, que ela não aceitava essa pichação no muro. Parece que a outra parte não acreditou, e ela foi lá e escreveu o nome, escreveu os nomes, e aí escreveu outras coisas também, mas ainda colocou isso, se você observar, tem um ponto aí que ela fala, PM e PC, as imagens que ela tem, as imagens para PM e para PC. Aí, realmente, do outro lado, parece que a paciência acabou, e eles resolveram invadir a casa. Só que eles invadiram com muita violência, deram tiros de fuzil 556, quebraram vidraça, estouraram portas, soltaram fogos, foguetes. E, nesse momento da invasão, a mulher percebeu, inclusive, estouraram também as câmeras de segurança, de monitoramento da casa, mas a mulher já tinha essas imagens, e ela passou para a polícia. E com a chegada rápida das equipes da PM local, evitou-se que ela fosse agredida fisicamente até. É a informação que a gente tem da polícia. Mas, agora, a polícia vai fazer o levantamento, é uma ação conjunta, da polícia civil com a polícia militar. Inclusive, logo mais do NG Record, nós vamos ter uma matéria completa a respeito desse assunto, para prosseguir as investigações e prender os outros três envolvidos em comércio. Está dado o recado. Obrigado, Fão Antônio e Pesso, pela informação. Depois você volta, confusão, né? A palavra está com a polícia, né?